Mais uma festa de vaqueira aqui no Chicão, no Rio Esfato. Olha só, com meu parceirão, meu parceirão aqui, o Romarinho, tirando todo o retrato, fazendo a cobertura total, tô esperando o Julio pra fazer aquela cobertura, mas o problema é o Rodrigão do Pará, com sua gente. E aqui, mais uma festa de vaqueira. É isso aí, né? Tamo junto aí, mais uma no César, e que venha as outras. Pai Deus. Valeu, vamos passar um pouco pro pessoal aqui. Aí, galera, cadê? Ó, mais uma festa de vaqueira, pegamos o Rodrigão. Essa daqui é a gravação, tá no texto. Ele. Deixa eu ir embora. Mostrar tudo um pouquinho aqui, ó. Aqui tamo no Chicão, no Rio Esfato. Dá uma volta aqui, pra vocês. Só analisar. Maravilha. Maravilha. Esse é o sucesso da festa de vaqueira. É ele. É ele. Sucesso, mais um sucesso. E o pessoal chegando. Todo mundo de branco, o encontro de vaqueira, o sétimo, o encontro de vaqueiro. Vou mostrar pra você aqui a pista. Todo mundo atrás. O seu vaqueiro. Chegando mais o vaqueiro aqui. Daqui a pouco eu vou fazer uma chegada aqui também. Tá? Porque já tem camisa por aqui, né? Rapaz, eu acho que eu tenho essa camisa esposa. Eu acho que não tem mais. Não tem mais. Não tem a pulseira, né? Tá bom? Sim. Dá uma pulseira, tá? Dá uma pulseira. O que é que você quer, rapaz? Fala pra mim. Dá uma pulseira. Pra quê? Hã? Pra quê? Eu vou arrumar uma pulseira pra você. Deixa comigo. Eu já falo com você. Tá bom? Já falo com você. Deixa eu mostrar aqui. Já são. E aí, meu patrão. E aí, Beijo. 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 Meu vaqueiro. Janinha, seja bem-vinda. Obrigada. Baiana da Peixeira Sempre marcando presença Sempre nessa parceria É nóis O cheiro, Baiana Oh, meu vaqueiro Melendia? É ele Cadê a família? É ela Essa é a nossa amiga Bel Maravilha Saiu? Tirou? Não, aqui é o filho Parabéns Eu deixei a de vocês, tá? Deixei, deixei Tá com a Luciana Galego Pessoal Galego Baqueira União Eu tô vendo aqui Baqueira União Baqueira União aqui É nóis Deixa eu só mostrar aqui Já vem falar com vocês Meu vaqueiro? É ele? Família Reunida Mais uma festa de vaqueiro Fala meu vaqueiro Tudo bem? Tudo bem Maravilha E aqui o estacionamento Tá aqui, ó Tá sim Chegando a vaqueirama aqui Opa Bora Meu vaqueiro Legal Cuidado dos carros aí, ó Maravilha Maravilha De vaqueiro O sétimo De vaqueiro Aqui no Chicão No Morrius 4 É ele Valeu, GT